Pai, o Zezinho falou que você preparou o suco. Preparei sim. Guardei um copo pra você. Quer? Certeza? Não tem nada pra me dizer, filhote? Ô, campeão, vai. Fiquei burrado, não. Vamos conversar, sou teu amigo. Bate aí, ó. Pá, pá! Senta aqui, filho. Carlito, você não quer me contar a verdade? Ah, vai, não abaixa a cabeça, não, que é isso. Por que é que você não resolveu o problema? Sabe o que eu queria? Eu queria que você chegasse pra mim e dissesse... Puxa, paizão, eu... Olha, eu menti, viu? Eu não resolvi o problema. Não foi porque eu tava com dor de cabeça, não. Foi porque eu não sabia fazer. Eu costumo copiar a lição do Zezinho. Não faz pressão, Tito. Você quer que ele confesse uma coisa que ele não fez. Responde, Carlito. Por que é que você não resolveu o problema? Pai, eu já disse. Foi por causa da dor de cabeça. É, eu acredito em você. Eu acredito, Carlito. Viu? Pronto. Não fica chateado, não, tá? Vai estudar, vai. Tchau, meu tio. Você quer que ele confesse na marra, né? O nosso filho mentiu, Santuza. Não mentiu nada. Eu acredito nele. Ah, Tito, não faz isso, não. Não faz... Vamos fazer uma coisa. Assunto é cerrado. Não se fala mais nisso. Pronto, acabou. Poxa, a gente não vai ficar discutindo por causa disso, né? A gente nunca brigou, Tito. Eu te amo. Ganhei, Anselmo. Ganhei. Ganhei. Ontem você levou uma surra danada. Gente, olha, eu tô preocupada com a Frosina. Deve ter acontecido alguma coisa. Ah, é. Aconteceu nada. Ela foi à igreja, daí resolveu se confessar. Sempre que ela vai se confessar, demora uma hora, duas. Tá bem? Tem que desciar aquele rosário de pecados mortais, né? Nossa, papai, ela não tem tanto pecado assim. Como não tem? Só o pecado do esbanjamento e do desperdício vai fazer ela chegar no inferno e nem arreta. Bom, eu já vou, hein, então. Até logo, Elisa. Até amanhã, seu anselmo. Com licença. Dá vontade. Até amanhã. Ela quer que você volte amanhã, seu anselmo. Você acha? Claro, seu bom. Elisa já está começando a se envolver, hein? Você também não precisa ficar estufado feito um pavão, né? Desmonta isso que ela não gosta de exagero. Também não precisa ficar assim feito corcunda de nós. Sabe o que é? O que é? É que o amor me deixa aí sem jeito. Imagina, seu anselmo. Falta de hábitos. É demais, seu anselmo. Que louco. Entra. Dona Grace, tem uma moça aí que quer falar com a senhora. É? É... Freguesa? Ela não falou. Ih! Amanhã corre a rifa do carrinho. Eu tenho cinco bilhetinhos. Já imaginou se eu tiro esse carro, Marilyn? Hein? Pensamento positivo. Isso aí, amiga. Vamos lá ver esta senhora. Vamos lá. Ah, boa tarde. Boa tarde. O quê? Mas é muito cara de pau de sua parte via minha casa. Espera. Dona Grace, a senhora precisa me ouvir. Olha aqui. Aqui não, lá. Pega água lá dentro. Está com alguma dúvida? Não, nenhuma. A quem é que você vai pagar? A quem eu estou devendo. Espera um pouquinho, Santuza. Nós estamos no começo do mês. Não deve nem... É, pois é. Tio Romão? Sim. O senhor está despedido. Tio Romão, Tio Romão? Tio Romão? Tio Romão.